Fala aí bruxões, beleza? Vamos começar hoje o nosso segundo dia de Universal Parks E hoje nós vamos pra área de Hogsmeade, Hogwarts Vamos embarcar no Expresso de Hogwarts Passar pela plataforma 934 Tudo muito incrível, muito mágico pra conhecer ali Hogsmeade Pra conhecer Hogwarts e vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Vamos comigo então Meus bruxos, o almoço já rendeu E agora eu estou entrando em King's Cross Porque chegou a hora de pegar o Hogwarts Express O Expresso de Hogwarts E ir lá pra área de Hogsmeade E pro outro parque, ir pra Hogwarts Olha só o Expresso de Hogwarts aqui atrás de mim E bruxões, você entra realmente no Expresso de Hogwarts Ele é um brinquedo E ele te leva de um parque pro outro Ele te leva do Beco Diagonal até Hogsmeade É muito, muito, muito legal Primeira cabine com G de Grifinória Uh, eu vou sentar aqui A gente tá indo pra Hogwarts junto finalmente E aí fica E aí O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Bom, meus bruxos, eu já desembarquei em Hogsmeade. Aqui atrás de mim está o vilarejo bruxo e lá atrás está Hogwarts. Cara, é impressionante. É a terceira vez que eu estou aqui e eu me emociono. Eu fico muito, muito feliz como se fosse a primeira sempre. É muito, muito incrível o sentimento de estar aqui. É como se a gente entrasse nos livros. É como se as páginas brotassem diante dos nossos olhos. É incrível, é incrível, incrível, incrível. Eu sou muito grato por estar aqui. Muito, muito mesmo. Muito, muito de verdade. É, meus bruxos, e aqui fica uma das áreas mais bonitas, uma das áreas mais incríveis que faz nosso coraçãozinho dar aquela tremida. Porque aqui atrás de mim está Hogwarts, o castelo de Hogwarts. E é sempre incrível, é sempre incrível. A sensação é sempre mágica de transbordar o coração. É o melhor lugar do mundo. Eu desejo do fundo do coração que todo mundo consiga realizar esse sonho um dia. E não desista, galera. Se você tem o sonho de vir pra cá, não desista. Sério, porque vale muito a pena. Vale cada gotinha de suor. Meus bruxos, aqui nessa área de Hogsmeade, Hogwarts, tem a montanha-russa do Hagrid. Que é muito, muito legal. Você vai na moto e aí tem explosivinha, tem um monte de coisa legal. Tem queda, ela volta de costas. É muito, muito divertido. Uma montanha-russa muito gostosa. E ela é praticamente nova essa atração aqui. Ela tem um ano e pouco, mais ou menos. Pouco mais de um ano. Muito legal. Vale muito a pena vir. Eu acabei de ir. A gente foi duas vezes. Um dos benefícios aí de ter o acesso VIP, que isso daqui é um produto que pode ser adquirido aqui nos parques da Universal, é que você não pega fila. Você pega um lugarzinho especial. Você pode ir várias vezes no brinquedo. É muito, muito legal. Vale muito a pena. A gente vai morrer! Como a gente não é de ferro, a gente veio almoçar... Onde que a gente veio almoçar? Mitos. Galera, a gente veio almoçar no Mitos, que é um restaurante... Opa! Tudo bom? Como você tá? Eu tô bem. Então tá bom. E você, Gabi? Tá bem? Tô bem. Tá todo mundo bem? Agora eu posso continuar meu vlog aqui. E isso daqui... Vou falar com a editor aqui, rapidão. A gente veio almoçar aqui no Mitos e essa viagem tá sendo irada porque é tudo por conta da Universal, da Gol. E esse é o restaurante mais premiado de parques aqui nos Estados Unidos. É muito, muito bom. E tá uma delícia. Vocês vão continuar acompanhando aí o vlog. Espero que vocês estejam gostando. Mano, as entradas da mesa foi a galera que escolheu, aí meteram logo. A hora que chegou eu digo... Eu não vou comer isso não. Aqui é a famosa Honey Ducks, ou dedos de mel, como foi traduzida aí pro nosso idioma. É a loja de doces mais famosa de Hogsmeade. Quesada do Mundo Bruxo. Incrível. É uma das lojas mais bonitas, na minha opinião. É uma loja muito, 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 muito bonita. As cores pra mim são muito bonitas. Então, sou suspeito pra falar, a Honey Ducks acaba sendo a minha preferida. E também porque é com doce, né? Aqui dentro da dedos de mel, você pode comprar vários doces do Mundo Bruxo. Tem vários doces muito bons. Tem sapas de chocolate, tem feijões de todos os sabores. Tem moscas de chocolate. Tem um monte de coisa gostosa. Tem umas opções legais de sapas de chocolate. Por exemplo, esse daqui que vem na latinha e vem com cinco cards colecionáveis. Vem com o do Dumbledore e dos quatro fundadores de Hogwarts. Aqui, ó. E custa 30 bolos. Aqui, a Zoncos, a loja de Lobros e Brincadeiras. É uma loja mesmo, é possível entrar nela. E ela vende vários produtos, desde doces até também colecionáveis. Enfim, um monte de coisa. Aqui nessa área de Hogsmeade também tem o famoso Três Vassouras. Aqui atrás de mim, ó. O bar Três Vassouras. É um restaurante, você pode almoçar aqui, jantar, comer, o que você quiser. Mas é muito legal. E do lado do Três Vassouras tem o Cabeça de Javali, que é o bar de Eberforth Dumbledore. O mão de alvo Dumbledore. E uma coisa muito gostosa que tem aqui no parque, que algumas pessoas tomam e não gostam, falam que não curtem muito, é a cerveja manteigada. Eu, particularmente, gosto muito da Frozen. É muito doce? É muito doce. Mas é uma coisa pra tomar uma vez só, assim, no dia e acabou. E a gente tem, gente, Diego. A gente tem um voucherzinho aqui, ó, com... Tem que gastar, né? Tem que gastar. A gente ganhou um voucher aqui da Universal e a gente vai usar aqui pra tomar uma cerveja manteigada. E olha que sorte! Estamos em Hogwarts e tá o quê? Deixa eu ver aí. O Hogwarts fica na Escócia. E é isso. Tá caindo uma chuva aqui. Mas é uma chuvinha de verão. Vai passar rápido. Esperamos. E é isso. Esperamos, né? Tá a maior chuva. Eu tô aqui na área de Hogsmeade e Hogwarts. E hoje, galera, hoje vai rolar um evento super especial aqui na área de Harry Potter. Um evento super exclusivo, do qual nós fomos convidados. E vai fechar a área e vai ter, tipo, só uma galerinha assim. Eu não sei o que é. A galera não falou o que é. Tipo, eles tão mega fazendo mistério e suspense. Mas eu acho que vai ser incrível, né? Estar aqui já é incrível. Num evento fechado vai ser muito, muito mais legal. Eu tô ansioso pra saber o que vai rolar e é óbvio que eu vou mostrar pra vocês, né? Vou filmar, vou fazer tudo que eu puder fazer. Beleza? Mas essa chuva aqui tá meio embaçada. Eu tô me sentindo tipo aquele meme do cachorrinho enrolado na toalha, assim, sabe? Eu tô tipo ele. Meus bruxos, eu já tô dentro do castelo, tô dentro de Hogwarts aqui. Já tá rolando um evento exclusivo. Eu vou chegar agora aqui, ó, na sala do Dumbledore. Olha que incrível. Encontro. Votos, os dias que eu entus em! Votos morandos nirem de ti. Cô, os dias. VI. VARIO. 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 Meus bruxos, e o parque que tá fechado só pra gente, moleque, isso daqui, isso daqui é, tá falando da elite. Tô no Flash aqui, gravando, nem sei como tá, como eu tô enquadrado, mas mano, tá muito legal, tem criador de conteúdo de Harry Potter de vários lugares, uma galera daqui de cosplay, muito bravo, tem o cosplay do bicho papão Snape, Kingsley Shacklebolt, mó galera, mano, ministros da magia, todos eles me vendo de prisioneiro assim, o ministro, ah, você fugiu, cadê os lamentadores e tal, mó da hora, o parque tá fechado só pra gente, mó privilégio, velho. Pô galera, infelizmente a chuva deu uma estragada nos planos aqui do evento, a gente ia na montanha-russa do Hagrid à noite e tal, a gente deu uma olhada, foi dentro do castelo, mas tudo bem né, a chuva não tem como a gente controlar, só prever. E agora a gente vai jantar aqui no Três Vassouras, que a comida é muito boa inclusive. E nós vamos ficando por aqui meus bruxos, muito obrigado você que acompanhou essa viagem, essa experiência incrível proporcionada pela Gol e pela Universal, seja por aqui no YouTube, seja através das minhas redes sociais, no Instagram, através de Reels, TikTok, enfim, muito obrigado por acompanharem, eu quero muito agradecer de novo a Gol e a Universal, essa foi uma experiência incrível e eu não vejo a hora de voltar. Porque esse lugar é assim, a gente chega sem querer ir embora e quando vai embora não vê a hora de voltar.